ZYA 250, TV em Tempo, Canal 10, emissora do Grupo Ramon Neves de Comunicação. Violência na Zona Leste. Taxista é executado com pelo menos 7 tiros em posto de gasolina. Justiça Federal determina que Cefaz assuma a liberação de mercadorias para o distrito durante greve da SUFRAMA. Prejuízos no centro, ruas são interditadas por causa da cheia e comerciantes sofrem com pouco movimento. Comer fora de casa está mais caro, o aumento ficou acima da alta da inflação. E no esporte, como foi o primeiro jogo da semifinal do estadual nesse fim de semana entre Penarol e Nacional. E ainda, marcha pra Jesus leva multidão às ruas de Manaus. O Jornal em Tempo deste sábado já começou. Olá pra você que acompanha o Jornal em Tempo pela internet. A polícia investiga a morte de mais um taxista. Ele foi executado com pelo menos 7 tiros ontem à noite na zona leste da capital. A suspeita é de envolvimento com o tráfico de drogas. Anderson Soares de Araújo foi morto com mais de 7 tiros, 4 deles na cabeça. O IML liberou o corpo hoje pela manhã. O crime aconteceu por volta das 11 horas da noite desta sexta-feira. O taxista estava estacionado neste posto de gasolina quando teria sido abordado por dois homens ainda não identificados. Segundo testemunhas, eles conversaram antes dos suspeitos efetuarem os disparos. Os caras chegaram aí, alvejaram sete tiros nele. Solta a cabeça, mano. Quem conhecia o taxista acredita que o crime foi motivado por acerto de contas. Uma moto aí que o traficante deu pra ele vender. Ele pegou e pegou e vendeu a moto, mas só que ele não deu o dinheiro pra ele todo. O caso vai ser investigado pela delegacia especializada em homicídios e sequestros. Um agente penitenciário foi executado na tarde de hoje com 10 tiros. O corpo foi encontrado no ramal Bela Vista, que dá acesso à unidade prisional do Puraquequara, na zona leste da cidade. A vítima foi identificada como Hamilton Pereira Pacheco e atualmente estava lotado no centro provisório de detenção da área. A delegacia especializada em homicídios e sequestros vai investigar o caso. A greve da SUFRAMA já dura duas semanas e tem causado prejuízos ao polo industrial. A Justiça Federal determinou a Cefaz, determinou que a Cefaz assuma a vistoria das mercadorias, para evitar mais atrasos na liberação. A greve dos servidores da SUFRAMA começou no dia 21 de maio e o prejuízo diário é orçado em 150 milhões de reais. Para evitar mais perdas, o juiz federal Ricardo Augusto de Sales determinou que a Secretaria de Fazenda do Estado do Amazonas nomeie pelo menos cinco auditores fiscais para garantir a vistoria das mercadorias que ingressarem na área da Zona Franca de Manaus. A Semana do Meio Ambiente teve várias atividades em Manaus. No encerramento, nesta terça-feira, alunos de uma faculdade particular até pedalaram a favor de um mundo sustentável. Esporte, animação e sustentabilidade. Carla participou das atividades como personal em um circuito funcional. Dá, vamos dizer assim, uma motivação para as pessoas. Entre as atividades, uma pedalada teve destaque. Centenas de ciclistas tomaram conta da Avenida Constantino Nery. Mayara foi uma das participantes. Mesmo com o trânsito congestionado, ela aprovou o evento. Apesar desse trânsito que não está fácil, mas a gente agradece. Luciano pedala há três anos e contou sobre os benefícios da atividade. Isso é bom não só para o meio ambiente, mas também para a nossa saúde física, né? Porque além de nós fazermos bem para o meio ambiente, nós fazemos também bem para o nosso corpo físico. O evento é promovido por uma faculdade na Zona Centro-Sul de Manaus. Com o tema Cidades Sustentáveis, foram expostas várias propostas para transformar grandes centros urbanos. A FAMETRO hoje tem uma responsabilidade muito grande em propor à sociedade conceitos novos acerca da sustentabilidade. E assim, a gente costuma trazer empresas que são parceiras do negócio. E assim como a comunidade, que tem também muito a ganhar com essas estratégias. Incentivar o esporte é sempre bom, né? A carreta da mulher chegou hoje ao centro da capital. Ela oferece consultas médicas e realização de exames ginecológicos, além da mamografia. Durante a semana, ela vai ficar em frente à Praça da Polícia, próximo ali ao Camelódromo. E na Praça Dom Bosco, também no centro. Daqui a pouco, família encontra jiboia de 1,20m dentro de casa no Santo Antônio. E ainda nesta edição, Marcha para Jesus reúne multidão em Manaus. E ainda nesta edição, Marcha para Jesus reúne multidão em Manaus. Até a próxima.